O que eu vejo hoje em dia, o que está acontecendo com a odontologia estética que a gente vê, que realmente popularizou de uma forma que quando eu escuto outras pessoas que não é da odontologia falando, nossa, um amigo meu fez uns negócios no dente, que não é dentista, não é protético, é uma pessoa comum, vamos por assim. Nossa, mas não ficou legal. Eles nem sabem o que é legal, mas está estranho. Então popularizou de uma forma que o que o profissional hoje acaba fazendo na ânsia de ou querer entrar na onda, ou ganhar dinheiro, ou ter glamour, ou sei lá, por um motivo dele, acaba até falando assim, olha, a gente está com promoção de faceta agora e sai fazendo sem preparo nenhum. Que tipo de preparo? Se preparar para aquele caso. Nem estou julgando se tem curso ou se não tem curso. Porque de verdade, para o paciente mesmo, isso aí nem... Você precisa saber fazer. O seu paciente não vai perguntar se você é especialista, se você fez mestrado, doutorado. Você precisa saber fazer. Não estou falando sobre curso. Estou falando sobre preparo. Você se preparar para o seu caso. Não simplesmente sair fazendo a mesma cor, comprimindo papila. Aqui é o que a gente vê, né? Casos que são casos super brancos, mas a cor não é o problema maior. A cor... Muitas vezes a gente fica refém do desejo do nosso paciente. E muitas vezes eu não consigo falar para o paciente que uma cor que não é tão branca e tão opaca é mais bonito do que aquilo que ele vê. A cor não é a questão. A questão é o despreparo para fazer o caso. Então, assim, a questão é, está passando aqui perto do consultório, vamos fazer, vamos fazer e sem planejamento. E aí, muitas vezes fazendo na correria ou sem realmente cuidado. E aí faz o quê? Faz um trabalho onde eu não tenho preocupação com a saúde do paciente. Então, onde a saúde do meu paciente fica em segundo plano. Porque o primeiro plano é estética, o segundo plano é estética e o terceiro plano é estética e talvez o dinheiro envolvido nisso daí. E, na verdade, a gente precisa promover saúde. Bonito seria a odontologia preventiva, não é? E eu não estou aqui para dizer que eu não faço casos meramente estéticos. Casos onde é só estética. Claro que eu faço. Caso que eu falo assim para o paciente, você não precisa fazer nada no seu sorriso. Tudo bem, doutor, eu entendi, eu não preciso, mas eu quero. Vamos fazer? Vamos, é claro que eu faço.